O MTV Belém está com força total na cidade. Várias ações já estão sendo realizadas para divulgar a emissora na programação local. Foram criados três projetos. O Drops MTV, Programédios Estilosos e Dinâmicos com 2 minutos de duração. O Microfonia, programa de 30 minutos que falará de temas como música, moda, arte e cultura com a apresentação da VJ Caral Bambolê. E o Sessão MTV Belém, uma verdadeira agenda com dicas do que vai rolar na cidade. Fica por dentro da nova MTV Belém.